Mexe, que os originais já fazem há 47 anos Esse é o Mexe, Mexe Suing aí, rapaziada! Olha só como é que é, hein? Vou me ensinar pra vocês a letra do Mexe, Mexe dos originais O sapatinho! Oba! Palma da mão, palma da mão! Olha o paguado! Tchac, 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 tchac Mulher no samba Mulher no samba, quero ver Seguir mexer Mulher no samba, quero ver Seguir mexer Vai! Mexe, Mexe, Mãezinha Que o paizinho quer ver Mexe, Mexe, Mãezinha Que o paizinho quer ver Mulher no samba, quero ver Seguir mexer Mulher no samba, quero ver Seguir mexer Mexe, Mexe, Mãezinha Que o paizinho quer ver Mexe, Mexe, Mãezinha Que o paizinho quer ver Mulher no samba, é uma uva Mulher não pode viver sem samba Mulher no samba, é tradição Quando ela mexe, mexe e remexe com meu coração Mexe, mexe, mais linda, que o país vem 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 Agora eu quero ver você mexer de verdade Chora meu cavalo! Mulher no samba, é uma uva Mulher no samba, é uma uva Mulher no samba, é uma uva Mulher não pode viver sem samba Mulher no samba, é uma uva Quando ela mexe, mexe e remexe com meu coração Mexe, mexe, mais linda, que o país vem 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 Mexe, mexe, poisinha, o paizinho, que é vir Mexe, mexe, poisinha, que o paizinho, que é vir Mexe, mexe, poisinha, que o paizinho eu quero vir Ai, mexe, mexe, mais vinha, que o paizinho quer ver. Mexe, mexe, mais vinha, que o paizinho quer ver. Mexe, mexe, mais vinha, que o paizinho quer ver. Samba de palma pra essas mulheres maravilhosas! Originais do samba, hein? Sem palavras, sem palavras, sem comentários, certo?